Ai, tá chegando uma das prisões mais esperadas, hein? Tô até ansioso aqui. Pois bem, quem resolveu cometer crimes de toda sorte contra a democracia é o senhor Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia, ele publicou um vídeo alterado, eu ia falar do alterado, da Globo News pra disseminar fake news. Ele pegou uma matéria da Globo News de alguns anos atrás em que a Globo News falava que urnas eletrônicas dos Estados Unidos estavam sendo testadas na maior feira hacker do mundo. E aí, esses hackers conseguiram invadir todas as urnas americanas. Ele pegou isso, essa matéria do Globo News alterada pra dizer que as urnas brasileiras tinham sido invadidas por hackers. E aí, ele vai lá, cita o pedido do Valdemar da Costa Neto e faz um vídeo criminoso que eu vou te mostrar aqui. Pois bem, a fake news do Malafaia foi desmentida pelo Globo News, foi desmentida já pelo TSE, alguns anos atrás, que é uma fake news que já tá rolando há algum tempo. Porém, a gente viu aí, nos últimos meses, que quem dissemina esse tipo de fake news com alcance massivo ainda, que tem o Malafaia, tá tendo as contas sociais bloqueadas e tá sendo incluído no inquérito das fake news e no inquérito das milícias digitais. Todos eles vão acabar presos. É isso, não tenha dúvidas. Os que tentam furar o bloqueio acabam presos. Os que não furam o bloqueio ficam lá sem rede social, estão até agora sem redes sociais. Quer dizer, vários bolsonaristas, aqueles com milhões de seguidores. Estamos falando aí de Carlas Ambelli, 9 milhões de seguidores no total nas redes todas. Nicolas Ferreira, mais de 15 milhões de seguidores no total em todas as redes. Tem aí Coronel Tadeu também, com milhões de seguidores. Vários bolsonaristas estão sem as redes sociais até agora. Parece aí o próximo da Filó Malafaia. E não tenha dúvidas, eles todos serão presos. O Alexandre de Moraia já falou, vai chegar a hora certa, vai ser um atrás do outro. Eu vou te mostrar aqui o vídeo do Malafaia. Enquanto eu seleciono, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Tem uma coisa, eu vejo as pessoas falando, nossa, são tempos difíceis e tudo mais, mas só pra te dar um pouquinho mais de otimismo. Como era a situação da comunicação da esquerda, 3 anos atrás? Hoje você tem aí o plantão, temos aqui o Plantão Brasil com mais de 1 milhão de inscritos. Você tem aí o 247 com mais de 1 milhão. Tem vários canais de esquerda chegando ao milhão. O Meteoro com mais de 1 milhão e meio. 3 anos atrás, o 247 tinha o quê? Meio milhão. O Plantão Brasil aqui tinha 100 mil. Foi criado 3 anos e meio atrás, então tinha menos de 100 mil até. Outros canais aí que estão com mais de meio milhão, que estão com quase um milhão, tinham aí pouquíssimos inscritos. Hoje estamos evoluindo pouco a pouco e alcançando cada vez mais gente e levando a verdade. Então peço aí sua inscrição e seguimos na luta. Ó, aqui o vídeo do Malafaia. Eu vou ver. Se eu não conseguir mostrar o vídeo, eu vou deixar o link na descrição, porque o YouTube às vezes me censura e não me deixa mostrar vídeos. Pois bem. O povo abençoado do Brasil, como se diz no jogo de xadrez, cheque mate Alexandre de Moraes e os ministros do TSE. Nessa terça-feira, 22 de novembro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, vai apresentar documentação pedindo anulação de 250 mil urnas. O TSE e o senhor Alexandre de Moraes são obrigados a responder. Só tem um detalhe. Se a resposta não tiver consubstanciada e dar uma resposta que convença o povo, esse país vai pegar fogo. Nós não vamos aceitar, porque a vontade soberana de um povo tem que se estabelecer. Eu traduzo esse vídeo em algumas palavras. O Malafaia assim, falando, me prende, pelo amor de Deus. Está implorando para ser preso. O Valdemar da Costa Neto é outro que está implorando para ser preso. Ele e os comparsas de crime dele, até do passado. Pois bem, o Valdemar da Costa Neto falou que teve com um juiz, que esse juiz desembargador tinha falado para ele sobre as urnas e tudo mais e que essas urnas, diante de 2020, tem que ter sua votação anulada só na eleição para presidente do segundo turno.